E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava aqui em casa, não falei nada Aí resolvi fazer o conteúdo aqui Preparar aqui um torre de murrinho E mostrar para vocês, né? Para a gente não ficar aqui postando nada Que graças a Deus está tudo bem Direito de ter tudo bem com vocês também Olha aí, o torre de murrinho que a gente vai fazer O torre de murrinho Ficotando aqui, ó Já cortei alguns pedacos aqui, ó Aí eu vou cortar Vou escutar assim, está aqui, ó Pedaquinho pequenininho, ó Para mim, fita super bem, assim Eu vou mostrar para vocês aqui Estou acompanhando aí A faca está meio cega Já passei ali na lima, mas Não estou muito aprovado, não Vamos lá O que ficou é meio duro mesmo, né? O que é duro Também não estou com muita força, né? Na mão, que é Tem que ir devagar Volta da cirurgia que eu fiz esse dia Tem que ir devagarzinho mesmo E deixa aqui, pessoal Desse tamanho aqui pequenininho Pinta super bem Depois põe sozinho Lava bem, né? Põe sozinho Já era Põe sozinho Põe sozinho E é isso aí pessoal Vamos acompanhar o conteúdo Nos inscritos Para vocês também que não é inscrito Seguem no canal aí Dê essa força aí, essa moral Para trazer mais conteúdo aí para vocês E aí Vai mandar um abraço aí Todo especial para o meu amigo Marcos Lima Do canal E aí pessoal Do Espúrcio Silvana também São pessoas super legais Admiro muito O trabalho dele E é isso aí Vai dar essa vasilha aqui cheia E o interessante de tudo pessoal Que além do torreiro Você ainda consegue né É fazer a banha A banha que em casa eu acho muito melhor Que o óleo né O óleo de soja Aí eu acho melhor a banha Para usar aqui Dia a dia Beleza Pessoal Já temperei O nosso Torreiro né Nosso torcinho Agora vamos Levar ao fogo né Aqui já está temperado Vamos colocar o normal mesmo Que é o marinho E agora Vamos colocar aqui Espalhando né Nessa panela Vou colocar todinho Tentar colocar todo né É muito Aqui eu deixo em fogo brando né Foguinho bem Bem Baixinho Deixar quente A banha A panela logo Daqui a pouco eu Vou desligar né Deixar em fogo brando Para não vir a queimar né A panela E a gente ter prejuízo Minha filha está ali ó Gritando Tá brincando ali Pessoal Nosso torreiro Já está adorando né Como dá para vocês verem aí no vídeo Agora vocês tem que ter muito cuidado Igual estou tendo aqui O máximo possível Para não se queimar né Porque ele pipoca muito Joga muito óleo para cima A gente tem que ter esse máximo de cuidado viu Terminamos de fritar aqui né Nosso torreirozinho Já estou colocando aqui ó No recipiente com papel Para Secar o nosso O óleo né A banha Que ainda for Mas olha aí ó Rendeu bastante banho Eu creio que aqui dá um meio litro mais Gente que o óleo está caro né E a banha é mais saudável Do que O óleo né Já foi provado cientificamente Rendeu isso aqui de torreiro E aqui é o óleo A nossa banha Vou deixar esfriar Para depois coar E colocar numa garrafa Para vocês verem Quanto deu Tá bom